Olá, boas-vindas a você que está aqui conosco para mais um Cultura Artística em Casa, a programação online da Cultura Artística. Você pode acompanhar as nossas transmissões, a transmissão de hoje e todas as outras pelas redes da Cultura Artística. Então é muito simples. Canal da Cultura Artística no YouTube. Aproveite e inscreva-se neste canal, ative as notificações. Se você preferir, também estamos lá no Facebook, é só curtir a página da Cultura Artística, facebook.com barra Cultura Artística. E também no Instagram, é só seguir o arroba com a Cultura Artística. Hoje, nesta noite fria aqui em São Paulo, nós temos recital de bolsistas da Cultura Artística. Para quem não sabe, a Cultura Artística tem um programa de bolsas de estudo que é destinado a jovens instrumentistas e cantores que querem se profissionalizar e se aperfeiçoar na área da performance musical. Então, o Programa de Bolsas de Estudo da Cultura Artística, ele não contempla apenas aulas que são muito importantes, aulas de aprimoramento técnico desses bolsistas com idades entre 16 e 26 anos, mas também o Programa de Bolsas da Cultura Artística atenta para outras questões muito importantes. Então, são oferecidos cursos de idiomas em parcerias com institutos importantes de idiomas, como Aliança Francesa, Cultura Inglesa ou Instituto Goethe. Também há o custeio para manutenção dos instrumentos musicais dos bolsistas, custeios de passagens aéreas para os bolsistas participarem de festivais, de provas para ingressar em cursos, enfim, esse suporte para que eles possam se locomover. Além disso, e não menos importante, os bolsistas também têm uma assistência ortopédica e fisioterapêutica em parceria com o Instituto Vita. Então, tudo isso é oferecido para os alunos bolsistas da cultura artística. Atualmente, a cultura artística possui 13 alunos bolsistas e, dentre eles, está aqui conosco hoje o Lucas Tomazinho, bolsista de piano. O Lucas Tomazinho, nascido em 1995, é um dos jovens pianistas que despontam aí nessa nova geração de pianistas brasileiros. Ele terminou o bacharelado em piano na USP, na classe do professor Eduardo Monteiro, em 2019, e logo em seguida ele já emendou o seu mestrado no New England Conservatory, em Boston, nos Estados Unidos. E o Lucas, apesar da sua pouca idade, de ser um jovem pianista, já tem uma experiência interessante de performance. Ele já esteve à frente como solista de importantes orquestras, como a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, Orquestra Experimental de Repertório, Orquestra Sinfônica de Campinas e também a Orquestra da Rádio e TV Espanholas, entre outras orquestras. E eu gostaria também de destacar que o Lucas foi selecionado para dois importantíssimos concursos internacionais de piano. O primeiro, o concurso internacional de piano de Cleveland e o outro, o concurso internacional de piano de Sidney. Ambos eram para acontecer agora, entre julho e agosto deste ano, mas devido à pandemia eles foram transferidos para o ano que vem. Então nós estamos aí para acompanhar o Lucas e com certeza ele vai ser muito bem sucedido aí nesses concursos. E eu convido agora o Lucas para estar aqui conosco. Lucas, seja bem-vindo ao Cultura Artística em Casa. Lucas, então você tem aí, você está no, já vai para o seu segundo ano de mestrado, não? Isso, estou indo para o meu segundo ano de mestrado e passou rápido. Passou rápido, passou muito rápido, né? Sim. Que bom. E então eu deixo agora o Lucas, eu espero que todos tenham um excelente recital. e o Lucas vai falar um pouquinho sobre as peças que ele vai tocar, inclusive uma peça de própria autoria. Todos estamos curiosos para ver o seu lado e o compositor, Lucas, também. Obrigado. Bom recital. Boa noite a todos. Eu, no concerto de hoje, eu preparei um repertório que eu gosto bastante, de peças que eu tenho um carinho muito especial. e eu dividi esse repertório em três principais partes. A primeira delas com a fantasia do Scriabin. A segunda parte, eu juntei três peças. A primeira delas, um prelúdio de minha autoria. Uma peça que eu já escrevi há um tempo, mas que estou trazendo a público agora. A segunda peça, dessa segunda parte, é também um prelúdio, chama Prelúdio Carioca, número um, do grande amigo Rebelo Alvarenga. E também na segunda parte, a tocata do Camargo Arnieri. E para encerrar o concerto, eu escolhi os estudos simpônicos do Schumann. Bom, começo com a fantasia do Scriabin. Espero que gostem. Bom, começo com a fantasia do Scriabin. 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 Amém. 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 Antes de seguir para a última peça, eu gostaria de agradecer a todos que estão assistindo e agradecer especialmente à cultura artística por ter me apoiado durante toda a minha trajetória e também por estar promovendo esse conceito. Muito obrigado a todos. Amém. 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 é bolsista da cultura artística desde 2014 e hoje apresentou um programa bastante interessante com um repertório bem variado, que inclui inclusive uma composição de própria autoria. Nós esperamos que vocês tenham gostado, agradecemos por estar aqui conosco hoje no Cultura Artística em Casa e na próxima semana, antes de eu me despedir de todos, gostaria de lembrar que nós voltamos aqui na próxima segunda-feira às 19h e eu estarei de volta para fazer um comentário sobre uma sugestão de lançamento do Mercado da Música Clássica, um disco do Maurício Polini, que foi dedicado às três últimas sonatas de Beethoven. Então aproveito para convidar a todos para estar aqui conosco novamente na próxima semana, desejo a todos vocês uma excelente semana e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto